Militantes, missionários, vão avante, a serviço do reino. Glória a Deus, cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém? Quem está feliz com Jesus, levanta a mão pra cima e dê um brado de glória bem bonito pra Ele. Estou muito feliz com a oportunidade que está sendo me dada hoje. Por tudo que Deus está fazendo, eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo. Jesus é lindo e Ele trabalha de forma impressionante. Eu quero louvar a Deus, eu estou muito bem acompanhada do meu amigo Espírito Santo. Como já foi dito aqui, da minha filhinha, da Carla. E também quero louvar a Deus pela vida do reverendo Adão Santos. Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigada pela confiança. Louva a Deus pelo seu ministério, pela vida da pastora. Cadê a pastora? Está lá pra trás, né? Está ali? Deus abençoe a vida da pastora também. Em nome de Jesus a todos. Aguimara, Deus abençoe a todos os pastores que estão aqui. Pastor Marcos Feliciano também está aqui. Todos os pastores, Deus possa abençoar em nome de Jesus. Eu quero começar orando, porque tudo na minha vida eu tenho esse costume de começar orando. E eu quero começar louvando a Deus com essa oração. Porque essa adoração é uma oração para o Espírito Santo. Você já disse, seja bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, seu Deus. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Espírito de Deus. Então transforma, consola, me ensina o teu caminho E faz da minha vida amanhã na escuridão Levanta a minha voz nessa geração Eu quero ser cheia de ti Espírito de Deus Espírito de Deus Vive em mim Espírito de Deus Arde em mim E o primeiro amor De novo Queima em mim Espírito de Deus Espírito de Deus Arde em mim E a tua presença permaneça em mim Eu sei que podes me ouvir Eu sei que podes me ouvir Espírito de Deus Espírito de Deus Amanhã na escuridão E o primeiro amor Eu estou cantando É pra ele Eu estou chamando a atenção dele Espírito de Deus Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha hoje aqui Trabalha, casa é tua, o povo é teu Que o teu poder Que a tua presença permaneça em mim Você pode cantar comigo Com a mão pra cima Espírito, Espírito Que desce com Chama ele, fala pra ele Vem Eu não vou cantar pra você E nem você pra mim Você vai cantar pra ele Vai E enche-me Conversa com ele nessa noite Vai Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me E enche-me Espírito 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 Que queima, que inflama, que trabalha Espírito que liberta Espírito Santo que arde Espírito Santo que transforma Tu tem poder pra trabalhar Tu tem poder pra libertar Quem tá entendendo já tá abrindo o coração E tá chamando a tua atenção Espírito Fui aqui Trabalha hoje aqui Trabalha, trabalha hoje aqui Que o teu poder Que a tua presença Permaneça em mim Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Eis-me de novo Aleluia Aleluia, aleluia Toda honra e glória é para ti, Jesus É só pra ti, Jesus É só pra ti, Jesus E eu dependo de ti Foi o Senhor que me trouxe aqui Outrora Tudo que eu fazia E todas as horas que eu passava Em cima de um palco Era pra chamar a atenção das pessoas Hoje tudo que eu faço É pra chamar a atenção do meu Pai O meu maior pedido aqui É que o meu louvor Chega ao trono Se o meu louvor Chega ao coração de Deus Ao trono de Deus Eu ficarei satisfeita Aleluia, glória a Deus Tem alguém que depende Desse Deus aqui? Oh, glória a Deus Você pode cantar comigo? Aleluia, glória a Deus Oh, Espírito Santo Obrigada, Jesus Eu te agradeço Eu dependo de ti Tu és fiel Tu és grande Tu és poderoso Oh, obrigada, Senhor Aleluia Se você depende dele Vai glorificando Vai exaltando Vai agradecendo a ele Eu aceito, Senhor Pode me testar Eu não vou Tá doendo aqui Eu não vou Estou em tratamento Com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse próximo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu Dá a mão pra cima Canta pra ele Vai Eu sou um vaso Exoleiro Eu não mando Me reforça Se preciso Estou em Eu sou um vaso Exoleiro Uma eternamente dependente Dete, Senhor Eu sou Só quem depende desse Deus Levanta a mão pra cima Eu sou apenas barro Pode me moldar Vai Volte ao medo Retira Tudo que sobrar de mim Quebra o meu Quebra o meu Que Vai Eu sou um vaso Exoleiro Eu não mando Me reforça Se preciso Estou em Tuas mãos Senhor Sou um vaso Me reforça Me reforça Por inter Uma eternamente dependente Só quem depende desse Deus Levanta a mão pra cima E canta a força Se vai Eternamente Dependente De ti Eu sou Dependente De ti Eu sou De ti Eu sou Eu sou Eternamente Dependente De ti Dependente 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 Eu sou Dependente Dependente Eu sou Me refaz Eu estou Em Tuas mãos Senhor Sou um vaso Me preencha Por inteiro Uma eternamente Uma eternamente Dependente Que você está Seguindo aqui Fazendo a vontade Do Senhor Obedecendo Conforme a palavra Ele não Te abandona Glória a Deus Aleluia Jesus Tem algum crente Aqui Pentecostal Tem algum crente Aqui que reconhece Que verdadeiramente Ele não Abandona Se eu estou Se eu estou Ele está cuidando Ele está cuidando E se não Deus E o que eu sei É que Deus Nunca abandona Cuidar de mim, eu não estou sozinho Na dor de Deus, cuida de mim Só quem vê esse cuidado de Deus Levanta a morte pra casa assim, ó Deus está trabalhando Se eu tô respirando esse ar Mais um dia pico pra contar Minha história é que ele me ama Você pode cantar? Se eu tô respirando esse ar Tenta a chance de recomeçar Minha história é porque Deus me ama Ei! E já deu certo, ele tá cuidando E se não deu, ele está cuidando E o que eu sei é que Deus nunca abandona Na dor ou na... Se Deus cuidar de mim Eu não estou sozinho Na dor ou na... Se Deus cuidar de mim Levanta a mão assim, ó Quando ele tá trabalhando Ele está trabalhando Deus está cuidando Só quem vê esse cuidado de Deus Só quem vê esse cuidado de Deus A palma da mão vai assim pra ele, ó Você pode cantar comigo assim, ó Na dor ou na... Sim, sim, Deus Eu não estou sozinho Obrigada, Jesus Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Eu não estou sozinho 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 Eu não estou sozinho